Um gigante gelado e misterioso, Urano é o sétimo planeta a partir do Sol e o terceiro maior do Sistema Solar. Visto da Terra, Urano tem um brilho opaco em movimento lento, similar ao de uma estrela. Por este motivo, sua descoberta só foi possível no século XVIII. William Herschel observou Urano com o auxílio de um telescópio. Era a primeira vez que se descobria um planeta com este equipamento. Um disco difuso de cor azul claro. Seu nome faz jus à sua principal característica. Na mitologia, Urano é a personificação do céu. Ele é o único planeta do Sistema Solar nomeado a partir de um deus grego. Mas a aparência celestial engana. De perto, Urano é aterrorizante. É o planeta mais frio do Sistema Solar, chegando a menos 224 graus Celsius. Por conta da alta pressão em sua atmosfera, por lá chove diamantes. As correntes de vento também não são nada amistosas, alcançando até 900 km por hora. A atmosfera é composta pelos gases hidrogênio e hélio e uma gama de gelos de água, amônia e metano, além de hidrocarbonetos. No interior do planeta, a pressão e temperatura altíssimas transformam gelos e rochas em um fluido quente e denso, chamado de oceano-água-amônia. Urano tem outra característica única entre os planetas do Sistema Solar. Sua rotação é virada de lado, quase no sentido de sua translação. Por esta razão, seus polos situam-se onde, normalmente, se encontra o Equador nos outros planetas. Além disso, enquanto um dos polos recebe luz por 42 anos, o outro fica imerso em uma escuridão total pelo mesmo período. Mesmo recebendo uma quantidade maior de luz nos polos, Urano é mais quente no Equador. O fato intriga os cientistas, mas suas causas ainda são um grande mistério para a astronomia. O núcleo do planeta também chama a atenção dos astrônomos. Apesar de seu grande tamanho, Urano tem um dos menores núcleos entre os planetas do Sistema Solar. Entre as diversas teorias estudadas, a mais aceita para explicar este fenômeno também dá conta de seu estranho eixo de rotação. Segundo os cientistas, um astro do tamanho da Terra colidiu com Urano, mudando seu eixo e expelindo parte de seu núcleo. Os movimentos do gigante gelado são um grande contraste. Urano leva pouco mais de 17 horas para dar uma volta em torno de si. No entanto, seu período de translação é bastante longo. São necessários 84 anos para concluir uma volta em torno do Sol. Nesta longa jornada pelo Sistema Solar, Urano desenha uma órbita achatada. É a mais elíptica entre todos os planetas do Sistema Solar. Assim como Saturno e Júpiter, Urano possui um sistema de anéis. Eles são compostos por partículas extremamente escuras e, provavelmente, foram formados por impactos de luas que orbitavam o planeta. Urano está 20 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Por conta disso, apenas uma missão espacial chegou até lá. A sonda Voyager 2 da NASA passou pelo planeta em 1986 e foi responsável por diversas descobertas. A Voyager 2 chegou até Urano em 1986 e, veja, ela foi lançada em 1977. Então, ela levou praticamente nove anos para chegar até esse distante planeta. Não foi uma viagem fácil, porque os cientistas tiveram que realizar extensivos cálculos para que ela atingisse exatamente aquele pontinho, que é Urano, no meio do nada, praticamente. Inclusive, os cálculos realizados envolveram a utilização do campo gravitacional dos planetas gigantes. Então, eles esperaram uma configuração planetária, as posições que os planetas atingem, correta, para aproveitar a força gravitacional desses planetas como se fosse um estilingue. Então, à medida que essa sonda passava por perto desses planetas, ele puxava gravitacionalmente essa sonda, mas não a atraía para si. Ela jogava, o planeta jogava a Voyager 2 para mais distante ainda e com maior velocidade. Atualmente, a velocidade da Voyager 2 é de 57 mil quilômetros por hora. É a mesma coisa que ela percorrer 15 quilômetros a cada segundo. A essa velocidade, atualmente, a sonda Voyager 2 está a uma incrível distância. Está 114 vezes mais distante do que a Terra está distante do Sol. Para a gente entender essa distância, nós podemos comparar se eu tivesse aqui 1,15 metro, por exemplo. Então, o Sol está numa ponta e a Voyager 2 está nesta outra ponta, a 1,15 metro de distância. A Terra ficaria apenas a 1 centímetro do Sol nessa escala. E o planeta Urano a 19 centímetros. E o Netuno a 30. Então, imagina a Voyager 2, que está a 1,15 metro com essa distância. Urano ainda aguarda muitos mistérios. Uma nova missão espacial ao gigante gelado traria novas possibilidades de estudo, como suas 27 luas ou ainda a possibilidade de um oceano de diamante líquido em seu manto. A Terra ficaria apenas a 1,15 metro com essa distância.